Em reunião de líderes, a Câmara pode dar aval à criação de uma CPI para investigar a Petrobras, depois de mais um aumento no preço dos combustíveis, a proposta, ouçam só, tem apoio inclusive da oposição. Ixi, quando a gente ouve uma proposta que é feita pela situação e tem apoio da oposição, em ano eleitoral, CPI que é... Ah, vá! Conta mais pra gente, Márcio Rocha. O presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou uma reunião de líderes para esta segunda-feira para tratar do novo aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras na semana passada. Nas redes sociais, Lira chegou a pedir a saída do presidente José Mauro Ferreira Coelho e chamou a estatal de República Federativa da Petrobras, um país independente e indeclarado estado de guerra em relação ao Brasil. Apesar do tom agressivo, disse também não querer confronto nem intervenção, mas apenas respeito ao povo brasileiro e que, se a Petrobras decidir enfrentar o Brasil, ela que se prepare. O presidente Jair Bolsonaro também criticou o aumento e pediu a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a diretoria da Petrobras. A ideia da criação da CPI da Petrobras agradou principalmente os parlamentares opositores do governo, que acreditam que Bolsonaro, na verdade, pediu uma CPI contra o próprio governo. O líder da minoria no Senado, Jean Paul Prats, afirmou que a oposição quer a CPI e defende que a atual situação é um reflexo das decisões do Palácio do Planalto. Os líderes do governo Bolsonaro choram lágrimas de crocodilo. A verdade é que eles estão presos dentro das suas próprias contradições, não aceitam as consequências das suas próprias escolhas políticas. Todo mundo doido para aparecer, para ter mais um palanque político em ano eleitoral, porque é para isso que serviria essa CPI, de palanque em ano eleitoral. Por isso, tem o apoio todo dessa massa da oposição. Também tem da situação, todo mundo, no fundo, fica pregando essa história de que vamos trabalhar para investigar o que acontece, para baixar preço de combustíveis, mas a gente sabe exatamente qual é o grande interesse de você abrir uma CPI em ano eleitoral. É surfar politicamente, não tem outra possibilidade.